Olá, Sandra Façanha do canal Obras de Arte Façanha, voltando aqui hoje para conversarmos sobre sombra, sombra das cores quentes e das cores quentes que elevam branco, assim como também a sombra das cores frias e das cores frias que elevam branco. Eu vou mostrar aqui a minha paleta para você, está um pouco bagunçada porque eu já fiz essa aula anteriormente, mas são as mesmas tintas, são os mesmos tons. Aqui eu tenho as cores quentes, puras, amarelo cádmio, vermelho e magenta, aqui o laranja e aqui as cores quentes, acrescidas de branco. Aqui é vermelho, magenta e verde, que é uma complementar que eu vou misturar e conseguir o tom de marrom que eu vou precisar para sombrear todas essas cores quentes que eu acabei de mostrar para você. Esse tom aqui é o mesmo tom de marrom com vermelho, só que ele está um pouco acrescido de preto, que no caso é para eu usar quando for sombrear essas cores frias, mas isso não vem ao caso nesse momento. Só para você entender que esse aqui não é o tom de marrom que eu vou usar para sombrear essas cores quentes aqui, porque esse tom de marrom ele já está crescido de preto. Eu vou fazer um outro para que a gente possa sombrear esses tons aqui corretamente. E para isso eu vou usar, para isso eu vou usar três pincéis, tá? Três pincéis 14, aqui um keramique, que tem um keramique 14 e aqui um tigre, é um tigre tamanho 14 também. E para fazer lá o sombreado eu vou usar esse aqui, que infelizmente não tem mais especificação aqui, mas se eu não me engano é o número 2, tá bom? Então vamos começar. eu preencher aqui essa tela com alguns retângulos, onde eu vou fazer essa demonstração. Eu vou começar aqui com o amarelo, o amarelo puro, tá? Eu vou pintar aqui o meu retângulo com o amarelo puro. Prontinho, amarelo puro e já vou aproveitar o pincel e vou fazer o retângulo de baixo com o amarelo acrescido de branco. Aqui ó, amarelo acrescido de branco. Aqui ó, amarelo acrescido de branco. Um amarelo bem clarinho. O segundo retângulo eu vou fazer de vermelho, vermelho magenta, que é esse aqui, ó. Essa tinta tá um pouco espessa. E vermelho. Vermelho magenta puro e agora acrescido de branco. Então, no retângulo abaixo, vermelho magenta com branco. E assim ficou pronto. O próximo retângulo eu vou pintar com laranja, laranja puro. Esse laranja eu não misturei com nada não, eu peguei do tubinho mesmo. Então, aqui tem o retângulo laranja e o de baixo eu vou fazer a crescimento. E o tecido de branco. O laranja é crescido de branco. E agora nós vamos sombrear todos esses tons quentes. Mas eu preciso limpar meus pincéis. E para sombrear esses tons eu vou usar aqui vermelho com verde. Esse é o verde verde. Vou misturar aqui para você ver. Vou colocar mais vermelho porque eu quero um marrom bem quente, um marrom bem avermelhado. Então, eu vou usar, olha. Aqui é o marrom bem quente, que levou mais vermelho. Olha. E é com esse marrom que eu vou sombrear todos esses tons aqui de cores quentes. Vou usar a outra parte do retângulo e vou manchar um pouquinho o retângulo com esse tom de marrom. Todos eles, tá? Agora a gente vai fazer a sombra certa de cada tom. Nesse amarelo aqui, que é amarelo puro, a sombra eu vou conseguir colocando em cima desse marrom o próprio amarelo, o amarelo puro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa é a sombra do amarelo puro. Mas para que fique um degradê bem adequado, eu preciso eliminar essa linha divisória, aliviando um pouco aqui, atenuando essa linha aqui, olha. Dessa forma. Meu pincel é muito largo, então eu vou fazer só com essa pontinha lateral aqui, olha. A gente dá uma atenuada aqui. A gente vai fazer na linha sem se estender muito nem para o lado direito e nem para o lado esquerdo, senão você perde a sua luz e você perde a sua sombra também. A mesma coisa a gente vai fazer ali no vermelho. Tem que limpar bem o pincel. Pegar o meu vermelho puro. Jogar aqui em cima. Eu só vou aliviar a linha quando estiver bem misturado aqui no retângulo. Agora eu vou limpar o meu pincel e vou aliviar a linha aqui. E assim forma um degradê perfeito. E agora a gente vai fazer o mesmo com o laranja. Vamos jogar aqui em cima o laranja puro. Vou limpar o meu pincel. E vou aliviar essa linha divisória. E assim você consegue visualizar melhor o degradê de luz e sombra. Agora vamos para essa outra parte que são as cores quentes que foram acrescidas de branco. Vamos sombra. Vou começar aqui com o laranja. Vou aproveitar mais o pincel. Vou colocar aqui, primeiramente, o laranja puro. O mesmo que você usou aqui, aqui em cima. Olha. Acho que eu preciso mais laranja. Acho que eu preciso mais laranja. Um pouquinho mais de laranja. Acho que o meu acabou. Quando acaba, a gente vai lá e repõe. Essa aqui é a sombra correta do laranja. É assim que você faz a sombra correta para o laranja. Hoje, eu usei aqui o mesmo tom de laranja puro que eu usei aqui. Eu coloquei em cima do marrom quente, mas ela ainda não está adequada. Veja que está muito escuro ainda para esse tom de laranja. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou jogar aqui em cima esse tom de laranja aqui misturado com branco. Que é esse aqui, olha. Vou misturar aqui com branco. E aí, vou colocar aqui em cima desse quadradinho. Percebe a sutileza? E agora, para não ficar essa linha, essa divisão marcante aí de cores, a gente vai dar uma aliviada aqui com a pontinha do pincel. Vamos fazer a mesma coisa com o violeta acrescido de branco. Vou jogar aqui em cima desse marrom, o violeta... Desculpa gente, não é violeta. Isso aqui é vermelho. Acabamos de fazer o laranja, agora vamos fazer o vermelho quente, o vermelho magento. Então, aqui em cima desse retângulo, essa parte do retângulo que levou o marrom quente, eu vou jogar o vermelho puro, esse mesmo vermelho que eu usei aqui. Então, eu vou jogar aqui em cima... Vermelho, magento, puro... Vermelho, magento, puro... Vermelho, magento, puro... Obrigado. Então agora que eu já misturei bastante o vermelho puro em cima do tom de marrom quente que eu escolhi para fazer essa sombra, eu vou limpar o meu pincel e descarregar um pouco e vou aliviar aqui essa linha. Para que você perceba melhor o degradê que a gente conseguiu aqui. E agora o amarelo da mesma forma. Esse é um pincel bem limpo. Eu vou usar aqui em cima desse marrom quente o mesmo amarelo puro que eu usei aqui. Então eu pego aqui, ó. Esse é amarelo puro. E aí você vai perceber que está muito escuro para esse amarelinho claro aí. Mas é porque para você fazer essa sombra corretamente, além de jogar o amarelo puro em cima desse marrom que foi escolhido, você ainda tem que jogar em cima dessa mistura aqui, esse mesmo tom de amarelo que você usou aqui. E esse, ele está aqui, ó. É o mesmo tom de amarelo que você usou aqui, ó. Ainda está muito escuro. Vou botar um pouquinho mais de branco. Vamos ver. Agora já está melhor. Se você misturar aqui, ó. Você vai ver que é o mesmo tom. Não deu diferença. Então eu venho aqui, jogo esse tom em cima. Nesse marrom para conseguir a sombra adequada. Então, esse tom é o tom de amarelo sombreado, o tom certo para a sombra desse amarelo claro. Agora eu vou aliviar aqui a linha divisória. Então, eu vou fazer o tom de amarelo. Então, aqui está a sombra perfeita das cores quentes, tá? A sombra dos quentes que levaram branco e a sombra do quente puro. Agora a gente vai partir para a sombra dos frios, das cores frias. É o azul, o verde e o violeta. Então, eu vou preencher o retângulo com as cores puras. Esse aqui é o azul fítalo. E aí Então, azul fita. Então, eu já vou aproveitar, já vou colocar o quadradinho de baixo, que é o azul acrescido de branco. A misturinha aqui. O próximo retângulo vai ser o verde. Já vou lavar esse pincel. Então, verde. Verde puro. E embaixo, verde acrescido de branco. E embaixo, verde acrescido de branco. Agora, verde acrescido de branco. Então, verde acrescido de branco. E embaixo, verde acrescido de branco. O próximo é o violeta, o retângulo de cima é o violeta puro. O próximo é o violeta puro. O violeta puro e embaixo o violeta crescido de branco. E agora a gente vai sombrear esses tons frios que você está vendo aqui na paleta. E para isso eu vou usar o mesmo tom de vermelho com verde que eu usei aqui. Mas só que o que acontece? Esse violeta é muito mais forte do que esse tom de marrom. Desculpa. Então ele não vai ter força para escurecer esse marrom aqui. Não vai conseguir escurecer adequadamente esse tom de violeta. Então por isso eu coloquei na mesma mistura aqui de marrom que eu estava usando para fazer a sombra das cores quentes. Eu adicionei um pouco de preto, que é essa mistura aqui. Então aqui é a mesma mistura com um pouquinho de preto. Isso fez com que ela ficasse mais escura. Esse aqui é o marrom aqui ficou um pouco mais escuro. E é com ele, esse mesmo marrom acrescido de preto aqui, que eu vou escurecer, que eu vou sombrear todas as cores frias. Então eu vou fazer o mesmo processo, que é manchar um pouquinho o retângulo aqui. Manchei todos os retângulos, os pedacinhos que estavam sobrando. E agora a gente vai partir para fazer a sombra adequada de cada uma dessas cores. Vou pegar aqui um pincel limpinho. Então aqui, são as cores frias puras. Eu vou jogar aqui em cima dessa parte do retângulo, que eu coloquei marrom frio, eu vou jogar o azul puro, o azul de fitalocenina puro, que é este aqui. Eu vou jogar ele aqui em cima. Desse tom de marrom. Para não ficar essa linha, para dar um degradê mais agradável de ver, eu vou quebrar a linha. Misturei um pouquinho. E agora vamos sombrear o verde. Vou jogar aqui em cima desse... Desse marrom. O verde puro aqui, que eu utilizei desse lado. Deixa eu secar bem para o céu. Então aqui está o verde. Aqui está o verde. Aqui está o verde. O verde aí é acrescido com aquele marrom. Aí eu vou aliviar aqui a linha. Essa é a sombra correta para esse tom de verde. Vou fazer a mesma coisa com o violeta. Vou lavar meu pincel. Secai ele direitinho. Vou pegar o violeta puro e jogar aqui em cima. Repare que não é esse violeta que está acrescido de branco. Agora eu vou usar o violeta puro na cor quente que não leva branco. Vou jogar aqui em cima do marrom. Repare que deu uma sombra bastante escura. Porque o violeta, porque o violeta ele é muito escuro. Pronto. E agora vamos para as cores frias que levaram branco. Vou começar aqui com o violeta só para aproveitar o pincel. Então, aqui em cima desse marrom frio, eu vou jogar este violeta puro aqui. Esse aqui, ó, violeta puro. Vou pegar um pouquinho aqui. Ele não está acrescido de branco. Vou jogar aqui em cima. Ele não está acrescido de branco. Ele não está acrescido de branco. Joguei aqui em cima do marrom Mas a sombra ficou muito escura para esse tom de violeta que foi acrescido de branco Então o que eu faço para conseguir o tom certo de violeta no caso aqui? Eu já joguei o violeta puro em cima do marrom, mesmo que eu usei aqui E agora eu vou colocar aqui em cima esse mesmo violeta que é acrescido de branco Mas tem que ser o mesmo, tá? O mesmo que eu estava usando aqui Senão ele não vai dar muito certo Eu tenho que fazer um pouco mais Aí Então Violeta acrescido de branco Agora que está bem misturadinho A gente vai quebrar essa linha Prontinho Vamos agora ao verde O pincel tem que estar muito limpo Porque se não, se vier vestígio que seja de tinta, de outra cor Aí atrapalha o resultado final Mas aqui em cima desse marrom Eu vou jogar o verde puro É esse verde aqui Aqui em cima do verde É o verde puro, mas ele está muito escuro para esse tom de verde que levou branco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui esse mesmo tom de verde, acrescido de branco, que eu usei aqui. E ele está aqui, nem tem mais, vou ter que fazer. Tem que ser o mesmo, tá? Tem que experimentar para ver se é o mesmo tom. Está um pouco claro. Agora sim, agora está igual. Então, esse tom eu vou jogar aqui de cima, está dando para ver, né? Então, esse tom de verde é o tom de verde. Então, esse tom de verde é correto para esse verde que levou branco. Agora eu vou limpar bem aqui o meu pincel para aliviar a linha. Lembrando que quando você for aliviar a linha, é só para que você dê um degradê mais perfeito na hora de enxergar, né? Para não ver divisão de tinta, para que a sua vista siga assim, num degradê perfeito, tanto quanto a cor, né? É muito bonita. Agora vamos para o último retângulo, que é o azul. Em cima desse marrom frio aqui, que eu fiz a partir do vermelho com o verde, me deu esse tom aqui de marrom. Mas eu achei que ele estava muito quente, então eu resolvi botar um pouco mais de preto aqui nele, ó. Ele ficou diferente, escureceu mais um pouco. E aí eu usei esse tom de marrom acrescido de preto para fazer a sombra de todas as cores frias, puras, e as cores frias que levaram branco. Então vamos lá, vamos colocar ali, ó, o fitalocianina puro. Para sobrear o azul que levou branco. Para sobrear o azul que levou branco. Vadiu um pouquinho. Mas para você encontrar a cor certa da sombra, você precisa colocar ainda aqui em cima o mesmo tom de azul acrescido de branco que você usou aqui. Que é esse aqui, ó. É o mesmo tom. Vamos ver. Tá vendo? Se eu passo aqui o pincel, não faz diferença. Então esse tom eu vou jogar aqui, ó. E aí E aí E aí Agora que já está bem misturadinho Eu vou limpar o meu pincel E vou fazer o degradê aqui Vou aliviar aqui essa linha Prontinho Então esses São os tons de Quentes E os tons frios Com a sua devida sombra Aqui todas as cores quentes E as quentes acrescidas de branco Com as suas sombras E aqui as cores frias E as cores frias acrescidas de branco Com a sua devida sombra Um degradê infinitamente bonito Eu espero que você tenha Capitado Mas aí não tem jeito A solução para que isso se incorpore E você Usufrua bastante É você estar sempre Com a mão na massa Exercitando Então Agora que você já conhece Já sabe como sombrar As cores quentes E as cores frias Eu quero te perguntar Se você sabe dizer não Olha Dizer não É uma coisa muito difícil Mas ela é o diferencial De pessoas bem sucedidas Você tem que saber Dizer não Porque muitas vezes Você não está ali Adequadamente Próprio Preparado Para Concordar com aquilo Que é alguma Alguma situação Está se apresentando Para você Às vezes É uma situação Financeira Que você Não pode Não pode arcar Então você tem que saber Dizer não Porque se você Dizer assim Vai complicar a sua vida Então Às vezes Também É uma Um evento Que você Não está Se sentindo bem Em comparecer Não Não condiz Com as suas Metas Com os seus objetivos Então Você Não vê Importância Para você Participar De um Evento Tipo esse Então você tem que saber Dizer não Para quem Te convida Para quem Te propõe Você tem que saber Dizer não Também Às vezes Por questões Psicológicas Porque você Não está afim E tal E essas coisas São difíceis Às vezes A gente Não consegue Mas Se você Se mantiver Alinhado Com A sua No seu Foco Se você Mantiver Aprender A manter O foco E se mantiver Alinhado Com a sua Própria Agenda Sempre que você Se sentir Assim Fora Do contexto Você vai saber Dizer não Porque você Vai lembrar Que essas coisas A sua agenda Vai te dizer Que essas coisas Que estão te propondo No momento Não estão Ali Alinhadas Com o seu Propósito Então Sempre Tenha em mente A sua Agenda E não A agenda De outras Pessoas Porque Isso Isso Vai te manter Vai fazer Com que você Camine Alinhado Com o seu Propósito E não Com o propósito De outras Pessoas Então Foque Sempre Na sua Agenda Nas suas Necessidades Deixe aí O seu Like Comentário Se inscreva No canal E compartilhe O vídeo E eu te aguardo Com certeza No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau